Olá, pessoal, tudo bem? Professor Capri. Hoje nós vamos falar aqui sobre desigualdade e exclusões sociais. Vamos começar observando essas imagens aqui. O que a gente está vendo aqui? Estamos vendo crianças que se alimentam em meio a um local de descarte de resíduos na preferida cidade de Winton, Myanmar. Então, Myanmar é um dos lugares muito pobres do mundo. E aqui a gente tem, ao contrário, festa com buffet. Então, aí percebemos esse grande disparate, essa grande diferença entre falta de comida e crianças tendo que ir num descarte, num lixão, buscar alimento e aqui sobra de alimentos. O nosso livro ainda vai dizer o seguinte. O que você pensa? As desigualdades sociais podem ser reduzidas através de políticas de inclusão promovidas pelo Estado? O investimento no setor educacional promovendo o ensino de qualidade seria um caminho para diminuir as diferenças sociais no Brasil? E aí, o que o livro aponta sobre as imagens? As imagens retratam situações comuns na sociedade em que vivemos e que são geradas pela sua grande desigualdade social. Quando fala em educação, pessoal, não tem jeito. Já falei com vocês. De fato, eu acredito, sim, que é só pela educação que a gente pode mudar a nossa realidade hoje. Por quê? Você, através da educação, você se qualifica e consegue ter uma posição melhor no mundo do trabalho. Avançando ainda, vai ter uma atividade aqui, um poema para você ler. Responda aí embaixo. Vamos ver aqui. O mundo do trabalho. Em 2011, dados revelados pelo IBGE, mostravam que o rendimento médio das mulheres era de R$ 997,00, enquanto dos homens, R$ 1.417,00. Quando, porém, o rendimento era em torno do salário mínimo, a composição era a seguinte. 22% para os homens, 30% e 1,4% para as mulheres. Sobre esse assunto, leia mais no texto abaixo. A aprovação do projeto de lei que multa as empresas que praticarem diferenciação salarial entre homens e mulheres, ocupantes de cargos iguais, e a divisão de responsabilidade como família entre homens e mulheres trabalhadores, são medidas que podem reduzir a discriminação de mulheres no mercado de trabalho. O que a gente está querendo dizer aqui? Porque nós percebemos no mundo que as mulheres recebem menos que o homem em alguns lugares. Portugal está diminuindo isso já. E no Brasil também. Por quê? Se a tarefa é a mesma, por quê vai receber a menos? Fora o trabalho que ainda vai fazer em casa? Avançando um pouco mais, né? Aqui o título vai falar sobre capitalismo, socialismo e neoliberalismo. O capitalismo substituiu o feudalismo na Europa Ocidental a partir do século XVIII, ou seja, a partir de 1700 e pouco. Consolidou-se no período das grandes navegações, no fim do século XIV, 1300 e início do século XV, 1400. Essa é a fase do capitalismo comercial, quando a riqueza vinha do comércio de especiarias, cravo, pimenta, isso que é especiaria, né? E matéria-primas inexistentes na Europa. A Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra na metade do século XVIII, 1750, a Revolução Industrial na Inglaterra, 1789, a Revolução Francesa, que vai falar sobre os direitos. Marca a fase industrial do capitalismo com o comércio de produtos industrializados das fábricas europeias, do início do século XX até os dias atuais. O capitalismo financeiro teve um crescimento acelerado e, como consequência, houve enorme processo de concentração de capitais. Concentração, o nome já fala, né, pessoal? Vai ficar num lugar. Então, aqui, vamos entender aqui alguns significados que nós falamos. Concentração de capitais, processo econômico de aumento de riqueza e de meios de produção. Estado, organização política, legislativa, tem a ver com as leis, jurídicas, que vai fazer valer essas leis, e social, que ocupa um território definido. Liberalismo econômico, é um conjunto de ideias desenvolvidas a partir do século XVI, que defendem a não intervenção do Estado nos setores produtivos da economia. Hoje, nós temos um novo neoliberalismo. Chama-se neoliberalismo, né? O novo liberalismo econômico. O que são os meios de produção? Vamos lá. Meios de produção constituem um conjunto de recursos para a produção, tanto os originados da natureza quanto os produzidos pelo trabalho humano, como as ferramentas e a divisão do trabalho. Privatização. O que seria privatização? Processo pelo qual o governo vende suas terras para os grupos particulares ou privados, e propriedade coletiva, algo que pertence a uma comunidade. Então, vamos ver aqui, entendendo um pouquinho. O sistema socialista, resultado das ideias formuladas principalmente por Karl Marx e Engels, tem como princípio que o Estado detém o controle dos meios de produção e da circulação das riquezas, que seriam propriedade coletiva. Ou seja, no sistema socialista, não existem classes sociais, é uma classe só, que é o povo e é o governo quem vai dizer o que vai ter que plantar, o que vai ter que ser produzido. Não tem dono da indústria, não tem o dono do banco, não tem o dono da banca regional, nem o dono da padaria. É tudo dono. Quem é o dono de tudo isso? O Estado. A antiga União Soviética adotou esse sistema, rivalizando com os Estados Unidos, país com princípios capitalistas, durante décadas. Esse período foi denominado de Guerra Fria. No final do século XX, países como o Reino Unido e os Estados Unidos retomaram alguns princípios de liberalismo econômico. Segundo defensores do neoliberalismo, o Estado deve restringir ao máximo suas intervenções na economia. Com isso, valoriza essa iniciativa privada, passando para ela um conjunto de ações que deviam ser desenvolvidas pelo próprio Estado. O neoliberalismo recomenda ainda reduzir investimentos públicos em diversos setores, levando à privatização de bancos e empresas estatais, por exemplo. Essa questão da privatização, pessoal, é um pouco complexa. Quem trabalha numa empresa estatizada, que é do Estado, por exemplo, como a Petrobras, a antiga Cozipa, aqui em Santos, quem se recorda, tinha um sistema X de produção. Aí, quando você privatizou, ela começou a dar lucro, muito lucro. Então, tem aí uma coisa meio complicada sobre isso, se é bom ou não. No atual momento que vivemos, aqui no século XXI, final de ano de 2020, o valor da privatização das empresas brasileiras não chega a 6% da dívida pública do Brasil. Então, não sei se é interessante fazê-lo neste momento. Bom, o Brasil melhorou, mas falta muito. Aqui, nós temos, desde já passamos uma década ruim, que foi a década de 90, mas no século XXI, o Brasil teve seus índices melhorados. Uma das formas, ou seja, de entender isso daqui, vamos ver aqui. As igualdades apontadas no Brasil ainda são muito grandes. Vamos lá. Em 2011, o Brasil era o quarto país mais desigual da América Latina, perdendo para Guatemala, Honduras e Colômbia. Países com economias bem frágeis, exportadores de alimentos e com pouca tradição industrial. A Colômbia, por exemplo, é um país com mais indústrias exportadoras de petróleo. Ao contrário do Brasil, país que detinha, no início de 2012, a sexta maior economia do mundo, medida pelo valor do PIB, produto interno bruto. Ou seja, tudo que o país produz. Por isso, muita gente pergunta, como um país que tem uma economia próspera pode ter uma desigualdade tão grande? O que gera a desigualdade? Por que o Brasil ainda tem população significativa que vive na miséria? Qual é a responsabilidade do Estado, ou seja, do governo, e das classes econômicas mais altas? Então, acredito que essa parte aqui do livro, realmente é uma pergunta que todos nós queremos fazer. As igualdades sociais existentes em todo o planeta, em alguns países, as igualdades são mais acentuadas. Perdão, é que elas existem. Em outros, elas aparecem menos evidentes. Em épocas de crise econômica, muitos trabalhadores perdem seus pós-trabalho e normalmente os salários perdem valor, o que acaba gerando graves problemas sociais. Ok? Bom, pessoal, aqui, como nós estamos observando, as questões, os questionamentos que a gente pode fazer a respeito disso, e aqui, as igualdades sociais existem em todo o planeta. Sim, existem. Eu já vou dizer o que eu preciso. É utopia achar que a gente vai ter igual. Idade no mundo todo, que seremos iguais. Porque nós somos diferentes só na nossa aparência. Não estou dizendo que a gente é melhor ou pior que alguém. O meu posicionamento aqui é explicar que essas vão existir. Infelizmente, essas situações vão continuar existindo. O que a gente tem que lutar é para que essas diferenças diminuam e que a pessoa possa ter dignidade, ok? Deixa eu apagar aqui a nossa anotação. E vamos continuar. Bom, a ONU, o que ela fez? Ela estabeleceu, em 2000, metas que devem ser cumpridas em países até 2015, né? Já passou isso. São chamados oito jeitos de mudar o mundo. E o pessoal tentou. Então, o que seria? Erradicar a extrema pobreza e a fome. Então, tentou-se com campanhas mundiais. No Brasil, a gente conseguiu diminuir até a mortalidade infantil. Atingir o ensino básico universal. Também, em muitos lugares, conseguiram. Promover a igualdade entre o sexo e a autonomia das mulheres. Isso tem acontecido, entretanto, no mundo muçulmano, um pouco mais complicado. Reduzir a mortalidade infantil. Eu falei acima, mas já está aqui. Melhorar a saúde materna. Na Baixada Santista, melhorou. Em Santos, em especial, é excelente. Eu conheço esposa de pessoas, amigas nossas aí, que tiveram filhos pelo sistema de saúde de Santos, muito bem tratados. Disseram que foi até melhor que convênio médico. Combateram o HIV, a AIDS, a malária das doenças. Nós temos as campanhas, né? Outubro Rosa, Movembro Azul, por aí vai. E agora, no mês de dezembro, temos o da AIDS, né? Garantir a sustentabilidade mundial. A gente vê na televisão direto, falando sobre isso também. E estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Também tem acontecido dos blocos econômicos. Infelizmente, ainda existem em todo o planeta milhões de pessoas que lutam diariamente para conseguir satisfazer suas necessidades básicas de alimentação, moradia e vestuário. São pessoas que vivem com menos de um dólar por dia, gente. Ou seja, trata-se de uma renda tão baixa que esses indivíduos acabam sofrendo privações na vida como acesso à saúde, moradia digna, alimentação adequada e ao vestuário e à educação. Outro dado assustador, milhares de pessoas morrem por dia porque não têm comida, água ou remédio. É importante lembrar que a produção de alimentos no mundo é muito elevada nos dias de hoje, verdade? Havendo excedentes agrícolas consideráveis, ou seja, que sobra. Se os alimentos fossem distribuídos de forma igualitária, o que evidentemente não ocorre, todas as pessoas teriam comida e ninguém morreria de fome. A questão da fome está intimamente ligada à renda e à miséria presentes no mundo da fartura. O que eu posso destacar para vocês aqui? O que eu acho preocupante aqui, quando fala menos de um dólar por dia. Pô, gente, como é que você vai pagar luz, comer, se vestir com isso, né? E quando vai falar aqui, gente, necessidades básicas, eu vou falar como é para vocês. Guarde o que eu vou te falar. Se você tiver que guardar alguma coisa de hoje, guarde isso que eu vou falar agora. O ser humano é o mesmo de ontem, de hoje e de amanhã. Em que sentido? No sentido das suas necessidades básicas. O ser humano precisa comer, se vestir, ter lugar para morar, beber. Porque eu digo água, não é uma bebida alcoólica. Também pode, uma festinha, quem for mal de idade. E então, essas necessidades básicas, quando não existem, ocorrem as revoluções, como aconteceu na Rússia. Então, quando não tem isso, não tem o que comer, não tem o que vestir. E até vou dizer mais, o trabalho de onde você possa suprir essas necessidades, então aí o pessoal entra em crise, o país entra numa crise, ou aquela comunidade está em crise. Foi comentado acima a questão, por exemplo, de países que têm recursos naturais, como o petróleo. Mas se o petróleo preço cai no mundo, aí a renda fica comprometida para passar para as pessoas. Eu digo, a renda que o Estado receberia fica comprometida para passar para as pessoas. Então, essas privações, como falam aqui, na vida, como saúde, moradia a dia, isso acontece no mundo. No continente africano ainda tem muita gente que morre de fome lá. E nós temos aqui no Brasil, ali no sul da Bahia, norte de Minas, no Vale de Quetinhonha, é chamada a África Brasileira. Ali ainda temos muita gente passando realmente, literalmente, fome, morrendo, como se fosse no continente africano. O índice Gini é uma forma de medir a desigualdade. É um parâmetro que nós vamos usar. Em 1912, o matemático italiano Corrado Gini desenvolveu um coeficiente para medir o grau de concentração de renda em determinado grupo. A graduação varia entre zero e um. O zero corresponde à igualdade total. Todos teriam a mesma renda. E um, a desigualdade. Uma pessoa ou parcela mínima da população detém quase toda a renda do igual. Normalmente, o índice Gini costuma fazer a comparação utilizando os 20% mais ricos e os 20% mais pobres de uma população. No Brasil, o índice é de 0,53. Em 2012, era de 0,51. Ou seja, a desigualdade é como se fosse meio a meio, aí nós estamos vendo, né? Já nós vamos ver daqui a pouco no livro, o IDH é um pouco diferente. Quanto mais próximo, no mundo, melhor. Aqui, quanto mais próximo, pior. Bom, o que seria uma política de transferência de renda? Pessoal, uma das coisas que a gente vai ver aqui tem a ver até com o Bolsa Família. Quer ver? O que é isso? São programas de transferência de renda disponíveis a um valor determinado por lei às famílias com renda muito baixa. Tem por objetivo realizar distribuição direta de renda a famílias que vivem na pobreza e assim dar maior qualidade de vida para essas pessoas. Em decorrência disso, a família deve cumprir algumas condições, tais como encaixar-se no perfil socioeconômico previsto, ter filho matriculado e estudando em escola pública, além de manter acompanhamento da saúde, vacinação em dia, peso e estatuto. Então, tem uma contrapartida. Com esse dinheiro, as famílias podem comprar comida, material escolar ou roupas para as crianças. O que se percebeu? Que o governo ainda se beneficia dos impostos indiretos gerados pelos programas, pois o aumento no consumo contribui para a arrecadação de tributos. Outros fatores considerados positivos são a diminuição da evasão escolar e maior excesso à saúde. Ou seja, o Bolsa Família obriga a criança a estar na escola. Eu entendo que o objetivo, o princípio que está por trás disso, é muito bom, é válido. Só que eu gostaria que isso diminuísse, porque se ficar muito tempo a gente promovendo essa transferência de renda, então não é que as famílias vão se acomodar. Isso quer dizer que o país não está avançando. Então, se a gente conseguir diminuir essa transferência de renda, quer dizer que o país está melhorando. O princípio é bom, a ideia é boa. Aqui tem mais uma atividade para você fazer. Exclusão social. Vamos dar aqui uma olhada nas imagens. A gente vê isso aqui nas ruas, na Baixada Santista. O pessoal aqui embaixo das marquises, das lojas, do prédio. Aqui um pronto-socorro. O Hospital Público em São Paulo, você vê que, pessoal, as macas estão no corredor. Vamos lá. Entendendo um pouco do que nós estamos falando aqui. Vou só entrar aqui. Pronto. As imagens retratam pessoas que não tiveram acesso à moradia, a emprego e atendimento médico de qualidade. Essas pessoas ficaram excluídas de serviços essenciais e não têm respeitado seus direitos básicos de cidadania, entre eles a sobrevivência. Tentar se colocar no lugar do outro é um exercício pleno da cidadania. Assim, podemos compreender como muitas pessoas são excluídas econômica e socialmente. Vai lembrar que a Constituição Federal estabelece o pleno direito ao cidadão em relação à saúde, moradia, educação e alimentação. A realidade, porém, é que ainda há um abismo entre a teoria e a prática, revelando que muitas medidas ainda devem ser tomadas pelos governos com o intuito de diminuir ou acabar de vez com a exclusão. Quais seriam as causas da exclusão? A exclusão social é um fenômeno antigo que foi se expandindo, provocando grandes igualdades sociais e pobreza, excluindo parcelas da população no Brasil e no mundo. Muitos intelectuais, intelectuais, pessoas estudadas, letradas, avaliam que as origens da exclusão social estariam associadas ao sistema capitalista e à sua evolução desde o século XV até os dias de hoje. Eu quero destacar aqui para vocês o seguinte, João. As imagens de retrato, pessoas que não têm acesso à moradia, há emprego, há emprego. Gente, para você viver hoje, você precisa ter um emprego. Não um emprego qualquer, um emprego de melhor qualidade. Um emprego de melhor qualidade, que você possa receber mais. Vai precisar que você se capacite mais, que você se habilite mais. Então, eu te desafio a você concluir seus estudos, terminar o fundamental, terminar o médio, fazer uma faculdade. E não é garantia. Com relação a essa questão aqui, dizendo que a culpa é do sistema capitalista, não só do sistema capitalista. Pobre nós sempre teremos entre nós. Tem várias... Variáveis não, né? Mas são outros, vários fatores que a gente vai perceber que causam a miséria. Pode ser uma coisa natural, como uma catástrofe natural, ou mesmo a pessoa tendo problema com drogas, que não deixa de ser um problema social também. Pessoal, aqui olha que interessante. Quem estava falando para vocês, mas já está aqui no livro, né? A partir da década de 90 para o Brasil, que foi uma década horrível, né? Que nós passamos aí períodos realmente de recessão. Tivemos que nos adequar a regras impostas pelas organizações mundiais, como o FMI, a Organização Mundial do Comércio também. E aí tivemos que fazer alterações na administração e no geramento de empresas, o que causou desemprego, né? E ainda que, olha, diminuiu o emprego, dificultou a conquista de uma renda. Então, vamos lá. Somam-se a isso problemas relacionados à educação, em muitos casos deficitária, formando batalhões de analfabetos funcionais. O que é analfabeto funcional? É a pessoa alfabetizada que não domina plenamente a capacidade de leitura e escrita, tendo dificuldades de interpretação e análise de textos. Também é classificado como analfabeto funcional um indivíduo com idade superior a 15 anos e escolhidade inferior a 4 anos. Ao, a 4 anos. Agora, olha o que a gente falou para vocês, né? Que, infelizmente, analfabetos funcionais acabam perdendo oportunidade de emprego. A exclusão digital de pessoas que não sabem utilizar ou não podem ter um computador e a falta de acesso à cultura. Vamos lá, o que eu falei para vocês, ó. Ter uma boa educação é o caminho mais eficiente para a diminuição da desigualdade e da exclusão. Uma boa educação implica em boa formação, um caminho para um bom emprego ou abertura de um empreendimento e uma renda apropriada e fundamentalmente justa. Puxa, gente, maravilhoso. Eu torço para que você consiga tudo isso. Aqui, pessoal, às vezes a pessoa tem resistência a mexer com a internet, com as tecnologias ou, como eu falo aqui, não pode ter um computador. Então, às vezes, não é nem culpa da pessoa essa questão de não ter acesso, não tem renda para ter acesso nem tem a ferramenta que poderia ser, no caso, o celular, o smartphone ou o computador. Nesse quadro aqui, pessoal, aqui a gente nota, né? Analfabetismo Funcional persiste entre jovens brasileiros. É preocupante. Eu tenho apenas quase metade dos jovens brasileiros entre 15 a 24 anos funcionalmente alfabetizados. Veja só, o pleno, só 33, e o básico, 52. Agora, eu tenho ainda uma parcela grande da população que são analfabetos funcionais rudimentar ou ainda realmente totalmente analfabeto. Isso preocupa e muito, né? Entre os jovens, principalmente. Bom, a partir daqui da tabela que nós vimos, agora você tem algumas atividades para fazer, tranquilas, né? Dando uma lida aqui. Quais são as que apresentam piores rendas? Não esquecer de quanto mais escuro for no mapa, maior é o índice, né? No caso aqui, já estou passando para vocês quais são os lugares, né? Onde tem aí as piores rendas. Aí, vou ter aqui um texto do Leonardo Boff. Gosto muito do Leonardo Boff, que ele é um padre católico, teólogo da libertação, né? Que largou a batina. Mas ele está envolvido nas causas sociais. Aí, salário mínimo, né? Eu gostaria de dizer aqui, né? O salário mínimo, você dá uma olhada aqui de quanto que era, né? E agora, de quanto ele está valendo. Eu queria dizer para você o seguinte. A ideia do salário mínimo, quando foi criado, é o mínimo. Como assim o mínimo? O mínimo que uma pessoa precisa para comer, beber, se vestir, pagar o seu aluguel, a conta de luz, o condomínio, o IPT. Eu não estou nem falando do imposto de saúde, porque está colocado lá na Constituição como dever do Estado. E a educação. Então, hoje, se tem uma ideia que o salário mínimo deveria ser acima de 2.500 reais. E eu não estou nem falando para morar classe média alta, hein, gente? Estou falando do básico. Acima de 2.500 reais. Hoje é o entendimento, né? Bom, o que é o IDH? O IDH é um índice de desenvolvimento humano. E o que ele leva em consideração? Ele leva em consideração três coisas. A renda, per capita, por cabeça, mais saúde, ou seja, se tem mortalidade infantil, se o povo tem longevidade, se vive bem mais, se vive bem mais quer dizer que tem tratamento de água, de esgoto, que a camada tem renda para comprar comida e poder viver mais, e educação também. Então, são as três coisas que levam o IDH. A renda, saúde e educação. E aí, os três critérios indicam desenvolvimento. Quanto mais perto do 1, melhor seria para aquele povo. Eu vou agora pegar aqui na internet para vocês, já coloco aqui o IDH atualizado desse ano 2019 e 2020. Espera aí. Então, peguei aqui para você, pessoal, para você não esquecer. Então, vamos lá. Os países mais envolvidos no mundo. Noruega, IDH 0,954, Suíça, a Irlanda, a Alemanha. Pode ver Hong Kong, Austrália, pessoal, eu coloquei aqui países que são do continente europeu, já só de propósito para você reparar. E aí, você nota que o IDH é formado pela saúde, expectativa de vida, pela educação média de ano dos estudos, expectativa de escolaridade e pela renda, ou seja, a PIB per capita, quanto a pessoa recebe no país. Pessoal, o IDH do Brasil é de 0,761 para 2019. Ok? E avançando em nossos estudos, finalmente, depois você tem aqui mãos à obra, compor uma cesta básica para você ter uma ideia de quanto custa. E aí, o resumo do capítulo que nós falamos é o seguinte, né? Vou trocar aqui. Resumo do capítulo. As ideias apresentavam o capitalismo é um sistema econômico que provoca desigualdades sociais e econômicas, o neoliberalismo significa a retomada de alguns princípios de liberalismo econômico, a educação é um importante mecanismo de redução da desigualdade e da exclusão social, e miséria e fartura convivem em um mesmo mundo. diminuindo aqui para você os conceitos sobre o que é IDH, índice higiene que nós já falamos, mais um pouquinho de atividades. E aqui algumas dicas, Esse filme aqui, pessoal, muito legal, né? Entre os muros da escola, ele é um filme que faz o seguinte, ó, é um filme francês que trata o cotidiano da escola do ensino médio de periferia da cidade de Paris com base em fatos e cenas reais. Um filme mostra dificuldade diária de professores e dificuldade de convivência entre alunos, difícil tarefa de ensinar e aprender. Algo que isso acontece em qualquer lugar do mundo. Quero deixar para você aqui, pessoal, como dica, né? Como falar para você como é que a gente pode entender melhor. Distribuição de renda, desigualdade econômica, exclusão, para melhorar a situação no Brasil e eu tenho que ter uma melhor distribuição de renda. E eu penso que nós, como cidadãos, temos uma grande tarefa. O dia que eu sair de casa para ir trabalhar na escola e não ver mais na rua mendigos debaixo de marquises deitados pela rua pedindo esmola, aí eu vou dizer que meu país melhorou. E a responsabilidade nossa também, que eles não deveriam estar lá. A gente deveria lutar por eles também. Sucesso para você, valeu, obrigado e nos vemos numa próxima. Valeu, Geopovo! E aí,